Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 20 de dezembro. Um reconhecimento para quem ajudou no desenvolvimento da indústria nacional. Na noite desta quarta-feira, o presidente Michel Temer recebeu a comenda do mérito industrial, uma homenagem da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Durante a cerimônia, Michel Temer foi homenageado com a comenda do mérito industrial, maior honraria concedida pelo sistema industrial em Goiás a personalidades e instituições por serviços relevantes prestados ao Estado e ao país. Mas eu quero dizer com muita franqueza que esta reunião e esta homenagem, que eu percebo sinceríssima, mostra que o meu café ainda está quente. Para o presidente da FIEG, Pedro Álvares de Oliveira, as medidas da gestão do presidente Temer foram fundamentais para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. A modernização da legislação foi fundamental, atraindo novamente os olhares dos investidores para o Brasil e estimulando o resgate dos empregos em nosso país. Somando-se ainda a liberação do FGTS e do PIS aos trabalhadores, recursos que alimentaram o mercado interno e fizeram a roda da economia girar mais forte em um momento crucial à retomada do crescimento. O discurso do presidente Michel Temer lembrou realizações importantes de sua gestão. Temer destacou que decisões foram tomadas com foco na retomada do crescimento econômico, como a PEC do teto dos gastos e a modernização trabalhista. No dia que nós lançamos e remetemos ao Congresso Nacional a modernização trabalhista, nós fizemos uma solenidade em que falaram seis ou sete centrais sindicais e seis ou sete federações de comércio, indústria, serviços, etc. Então, isto foi com uma suavidade também extraordinária, tanto que modernizamos a legislação trabalhista geradora daquilo que os oradores disseram. O Sandro registrou um milhão de empregos este ano. Além do presidente Michel Temer, também estiveram presentes na cerimônia o governador de Goiás, José Eliton Júnior, o governador eleito, Ronaldo Caiado, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. De Goiânia, Gabriela Noronha. Ontem, também em Goiás, o presidente Michel Temer inaugurou um hospital em Aparecida de Goiânia. A nova unidade vai desafogar o sistema de saúde na região e passará a atender cerca de 55 municípios de Goiás. Com uma população de cerca de 560 mil habitantes, Aparecida de Goiânia é a segunda cidade mais populosa do estado de Goiás. E foi aqui que o presidente Michel Temer inaugurou o hospital municipal da cidade. A nova unidade de saúde conta com 230 leitos, 20 deles destinado à urgência, 30 unidades de terapia intensiva e 180 apartamentos. A construção é moderna, com equipamentos de alta tecnologia, teve investimentos de 120 milhões de reais. Deste total, 100 milhões vieram no governo federal. É um hospital público, na verdade, de última geração. Quem entra nesse hospital é como se estivesse entrando nos grandes hospitais particulares de São Paulo e de outros estados brasileiros. De modo que é uma vitória estupenda. A estimativa é que o hospital realize por mês cerca de 1.200 atendimentos de urgência e emergência e mais de 900 internações. Além de exames ambulatoriais, a unidade vai oferecer também serviços de alta complexidade. O hospital municipal de Aparecida ganhou os primeiros leitos de internação pediátrica da cidade, evitando a necessidade do deslocamento dos pacientes para outras cidades. Esse hospital vai desafogar essas UPAs e vai apoiar o hospital de urgências que tem dentro do município, que é gerido pelo estado. Além de desafogar as emergências, reduzir as filas de acesso às cirurgias e o tempo de espera de vaga de UTI, o hospital vai trazer desenvolvimento para o município, com a geração de novos empregos. O hospital também vai beneficiar a população de cerca de 55 outros municípios. Nós vamos estar com uma população abrangida em torno de 1.200.000 pessoas que podem usar o serviço desse hospital. Este trabalho é fruto de uma equipe. Nós fizemos muito pelos municípios brasileiros, mas especialmente pelo acolhimento da sociedade. Este acolhimento da sociedade é que nos deixa animado. E animado é uma palavra que vem de ânima, que vem de alma. Portanto, eu ponho a minha alma na administração e agradeço ao povo de Aparecida, de Goiânia e de Goiás. Um espaço que conta a trajetória do presidente Michel Temer. Foi inaugurado o Centro de Memória que leva o nome do presidente Temer na Faculdade de Direito de Itu, interior de São Paulo. O local vai abrigar o acervo presidencial de Temer, que deixa o Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro. 80 mil peças à disposição do público. O memorial do presidente Michel Temer reúne medalhas, diplomas, fotografias, cartas, e-mails e material audiovisual, além de presentes recebidos em viagens nacionais e internacionais. Parte do acervo presidencial já foi transferido para a cidade no interior de São Paulo. O restante será levado assim que Temer deixar o Palácio do Planalto, em janeiro de 2019. O acervo reflete o período em que Michel Temer esteve à frente do governo brasileiro. Uma linha do tempo faz um breve relato das carreiras acadêmica, jurídica e política do presidente da República. Durante a solenidade de abertura do Centro de Memória Michel Temer, o presidente falou da satisfação do memorial estar na cidade de Itu, onde foi realizada a primeira reunião para instituir a República no Brasil. Sendo aqui o berço da República, nada mais lógico, mais natural que localizar aqui na cidade de Itu o acervo da minha presidência. Estes acervos presidenciais, eles têm uma significação histórica. Pode não ter agora, neste momento, mas daqui a alguns anos, quando quiserem examinar ou pesquisar a história do Brasil, terão o acervo de todos os presidentes e, no particular, os acervos deste presidente. O presidente da República tem ligações com o município ituano. Ele começou a trabalhar na Faculdade de Direito de Itu, em 1969, como professor assistente. Mais tarde, assumiu a cadeira de Direito Constitucional como professor titular. Foi também vice-diretor e diretor da instituição. Hoje, em mais uma reportagem especial sobre o trabalho do Brasil na Antártica, vamos conhecer os projetos desenvolvidos pela equipe brasileira que trabalha na Estação Comandante Ferraz. O Brasil inaugurou essa base no continente gelado em 1984, mas em 2012, a estação sofreu um incêndio que destruiu o complexo. Mesmo com a fatalidade, o trabalho continua no contexto do programa Antártico Brasileiro e a previsão é que a nova base seja inaugurada em março do ano que vem. O investimento é de 100 milhões de dólares. Vamos ver como está ficando a nova casa dos pesquisadores e militares. A nossa equipe acompanhou tudo de perto. Isso aqui também é um pouquinho de Brasil. Bem longe dos trópicos, no sul do mundo, o continente gelado tem português. Todo tipo de sotaque, gente de todos os cantos do país. Tem também arroz com feijão, tempero caseiro. Dobradinha, feijoada, carreteiro. A gente já fez ieksoba aqui, já fez diversificados pratos, né? Peixe é brasileira. A Casa do Brasil na Antártica atualmente é provisória, mas não parece. Os módulos antárticos emergenciais foram instalados depois do incêndio que atingiu e destruiu a maior parte da estação antiga em 2012. É uma estrutura confortável, segura. Supre o grupo base, pesquisadores, visitantes de tudo, né? Temos aqui condições de nos alimentarmos, dormirmos, a parte de higiene, a parte médica. O incêndio foi eternizado por aqui, com um memorial que homenageia os dois militares que perderam a vida combatendo o fogo. Desde o incidente, a estrutura provisória vem servindo de base para os grupos da Marinha, que ficam durante o ano inteiro no continente gelado, e apoiando pesquisadores na produção de ciência. Além da estrutura principal, o Brasil mantém quatro abrigos nas proximidades. A Marinha do Brasil mantém esse refúgio aqui, não só para a gente, como para qualquer um que precise, se abrigar, de repente, em mau tempo, alguma necessidade que tenha de se abrigar, ele pode vir aqui. Aqui tem um espaço bom aqui para poder descansar, tem gêneros também, para que possa consumir aqui. Às vezes o tempo, ele muda e a gente não sabe por quanto tempo a pessoa vai precisar ficar abrigada. A estação Comandante Ferraz fica na ilha Rei Jorge, que tem 1.150 quilômetros quadrados e é um pouco menor que a cidade do Rio de Janeiro. A ilha também abriga estações de vários outros países. A brasileira fica na Baía do Almirantado, onde as águas costumam ser calmas. Foi instalada na década de 80. Por aqui, a natureza é exuberante e está no comando. Mas em breve, casa nova. Perto das geleiras, na base desse morro, começa um novo capítulo da história brasileira na Antártica. A nova estação está sendo construída no mesmo local da antiga e a estrutura vai contar com o maior número de laboratórios e mais capacidade para o desenvolvimento de pesquisas científicas. A expectativa é que quando estiver pronto, o complexo dê novo impulso aos estudos brasileiros aqui na Antártica. O pesquisador que vier para a Antártica desenvolver o seu projeto, ele terá tudo o que ele precisa para ele desenvolver. O laboratório equipado, tudo direitinho. Com conforto, que a pessoa pudesse estar aqui, ter todo o conforto para desenvolver a sua pesquisa, se comunicar com o continente, com as suas universidades, as instituições de pesquisas de origem. E mesmo assim, nós temos todo um processo de telecomunicações brasileiro, que permite que os dados saiam daqui e vá para lá. Numa área de 4.500 metros quadrados, vão ser 14 laboratórios modernos, além de outros quatro na área externa. O complexo vai ter também setor de saúde, biblioteca, ginásio e sala de estar. A tônica do projeto realmente foi a preocupação da gente causar um menor impacto no ambiente. A gente precisa de menos energia, menos diesel para produzir. Fora isso, nós teremos também oito torres eólicas e painéis solares, que vai corresponder a cerca de 20% do consumo da estação. Então é uma parte alternativa toda. Mais ainda, toda a água é reutilizável. As obras avançam rápido. A execução está a cargo de uma empresa chinesa, que venceu a licitação. E no canteiro, o cuidado com o meio ambiente é uma preocupação. A gente faz o acompanhamento dos procedimentos de risco, como o abastecimento, o manuseio de produtos perigosos, o armazenamento. A gente faz a educação ambiental com os funcionários, que são chineses, é uma outra cultura. Então a gente sempre faz palestras. Cada vez que chega uma leva de trabalhadores, a gente tem que fazer a palestra novamente. Falar a questão da distância da fauna, do afugentamento da obra, para não pescar. Todas aquelas orientações que, na verdade, a gente não tem como a gente tem nos brasileiros. 200 operários trabalham em ritmo forte. O custo é estimado em 100 milhões de dólares. Pelo menos a parte toda estrutural foi pré-montada em Xangai. Com essa pré-montagem, tudo checado, nós trouxemos aqui, colocamos no navio lá em Xangai, ela entrou no navio, todas as peças estruturais, todos os módulos que a gente chama, são esses containers, que já vêm todos montados por dentro, são montados na China também. Toda a instalação dentro desses containers foram feitas na China, foram checadas lá, todas inspecionadas lá. Estando tudo ok, ela foi colocada dentro do navio e do navio vêm plantar. Mas dificuldades existem e são várias. Tem ventos de 200 por hora, situações que aparecem como novidade para a gente, como o solo apareceu aqui, a classificação que a gente teve que fazer do solo, abalos sísmicos, tudo isso a gente leva em consideração e trabalha junto com os engenheiros chineses também. O Wu faz a ponte entre a empresa chinesa e os engenheiros brasileiros. Comprei livros de engenharia, conversando com os engenheiros. Sempre que eu tiver uma dificuldade de termos, de engenharia, coisa assim, eu pergunto, perguntava para eles. Por aqui, quem toma conta são esses militares. Por enquanto, dos módulos emergenciais. Daqui a pouco, da nova estação. O Grupo Base da Marinha faz a manutenção durante o ano todo. Tem o tempo do verão, que a nossa rotina é basicamente se preparar para o inverno, que é receber toda a carga logística, combustível, gêneros, para poder passar o inverno. E também já se preparar para esse inverno, que é a questão do parque de tanques, parque de geradores, o próprio reparo na estrutura do MAI. E o inverno, a gente trabalha mais com o que a natureza deixa a gente fazer. O grupo dá apoio aos pesquisadores e garante a presença permanente do Brasil na Antártica. Um ano inteiro de trabalho que marcou a vida do Di Carvalho. Ele foi responsável pelas comunicações da estação, mas fazia de tudo. Todo mundo aqui limpa, desde o banheiro, sabe cozinhar, sabe combater o incêndio, sabe fazer, apoiar o médico em uma situação de emergência. O Santana foi subchefe da estação, quase um gerente. O horário para acordar, o horário para dormir, o horário do almoço, naturalmente flexível, porque muita coisa depende das condições meteorológicas, os trabalhos com navio dependem das condições. Mas é bom, especialmente no inverno, manter uma rotina de trabalho, de atividade, de manutenção, tem que ter, porque aqui é o tempo todo tendo que consertar as coisas que normalmente quebram. Agora, ele passa a função para o Israel. Isso aqui é um cantinho do nosso país aqui na Antártica. E fazer com que todos que cheguem aqui também se sintam bem-vindos, porque isso aqui é nosso, é do país. Então, realmente, a ideia é a gente trabalhar aqui para poder manter a estação aqui e ter sucesso nesse sentido. Uma troca de presentes informal ajuda a marcar a passagem de comando. Eu vou passar as mãos aqui do meu sucessor, comandante Luiz Filho. Essa caneca, eu desejo a você toda sorte, felicidade, que você tenha um ano muito bom, muito feliz, porque poucos são aqueles que podem passar um ano aqui. Missão que para uns, começa. Para outros, chega ao fim. E apesar da saudade de casa, o retorno não chega a ser fácil. Foi uma vida, né, cara? Uma vida que a gente passou aqui com 15 pessoas, fizemos uma nova família aqui. E aqui fica momentos, como eu falei, momentos felizes, momentos de tristeza, momentos de grande alegria, quando tinha aniversário antes do mês, recebia a mensagem dos familiares. Para a gente era uma renovação. É uma experiência para a vida inteira. Bacana, né? Amanhã tem mais, viu? Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.